Olá pessoal, aqui quem fala é Guilherme do canal Materiais 101. Hoje nós faremos um exercício do livro Princípios de Termodinâmica para Engenharia. É um exercício que envolve trocadores de calor. E segundo o exemplo aqui, o que ele diz é o seguinte. Um processo industrial descarrega 2x10⁵ pés cúbicos por minuto de produtos de combustão gasosos a 400 graus Fahrenheit e uma atmosfera. Conforme ilustrado na figura 1, que eu vou apresentar posteriormente, propõe-se um sistema que combine um gerador de vapor junto com uma turbina para a recuperação do calor dos produtos de combustão. Em regime permanente, os produtos de combustão saem do gerador de vapor a 260 graus Fahrenheit e uma atmosfera. E um fluxo de água distinto entre a 40 libras-força por polegado ao quadrado e 102 graus Fahrenheit com uma vazão máscara de 275 libras por minuto. Na saída da turbina, a pressão é de 1 libra-força por polegado ao quadrado e o título é de 93%. Ele diz aqui que a transferência de calor das superfícies externas do gerador de vapor e da turbina pode ser ignorada junto com as variações em energia cinética e potencial das correntes em escoamento. Não existe uma perda de carga significativa da água que escoa no gerador de vapor e os produtos de combustão podem ser modelados como um ar em um comportamento de gás ideal. Esse exercício aqui, pessoal, eu vou fazer com vocês em algumas etapas. Essa primeira etapa aqui vai envolver a apresentação do enunciado, o modelamento de engenharia, na verdade, inicialmente, o diagrama esquemático e a organização dos dados fornecidos e o modelamento de engenharia na sequência. Vamos ver o que ele pede aqui, porque isso aqui é só o enunciado do exercício. Então ele pede para determinar a potência desenvolvida pela turbina em BTUs por minuto. Na A, na B ele pede para determinar a temperatura de entrada na turbina em graus Fahrenheit, que a gente vai calcular aqui também. E na C ele pede para determinar o ganho em valores por ano para uma operação anual de 8 mil horas, tomando como base um custo típico de eletricidade na ordem de 0,115, como diria um ex-professor meu aqui, milavos, porque não são só centavos aqui, mas 0,115 valores aqui por quilowatt por hora. Então é isso que a gente vai ter que determinar aqui. Mas vamos inicialmente aqui, pessoal, tentar montar o nosso diagrama esquemático. Então ele está dizendo aqui que nós temos essa usina de força que ele está propondo que a gente utilize parte de um sistema aqui para aproveitar aqui esses produtos de combustão gasoso que saem aqui do sistema. Para isso, para otimizar aqui esses fatores, ele propõe esse sistema aqui, esse volume de controle aqui, que está empontilhado, que envolve a entrada dos produtos de combustão por um gerador de vapor e a saída da água por uma turbina. Vamos tentar organizar os dados aqui em relação às informações que foram apresentadas. Então vamos lá. Aqui na entrada, pessoal, nessa primeira parte aqui da entrada, nós temos a pressão. Uma pressão de entrada aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de 1, tudo bem? Isso aqui é a nossa entrada. Isso é uma pressão de 1 atmosfera. A temperatura de entrada aqui nesse ponto é igual a 400 graus Fahrenheit. O fluxo de entrada aqui que nós temos é de 2 vezes 10⁵ polegadas ao cubo por minuto. Então aqui a gente pode colocar como essa variação de 1 fluxo igual a 2 vezes 10⁵ polegadas ao cubo. Por minuto. Ok. Isso aqui é a nossa entrada aqui em 1, tá? Bom, só que aqui nós temos... Isso aqui representa a entrada dos produtos de combustão em 1, tá? O que eu vou chamar de 2 aqui, pessoal, vou enumerar aqui, ó. É a nossa saída dos produtos de combustão. E o que a gente sabe a respeito disso, pelo que foi informado no enunciado, né? É que a temperatura aqui nesse ponto 2 é igual a 260 graus Fahrenheit. E a pressão nesse ponto 2 é igual a 1 atmosfera também. Então ocorre a variação de pressão aqui. Bom, o que eu vou chamar aqui de ponto 3, eu vou até mudar aqui a cor da entrada, tá, pessoal? Espero para que fique mais didático aqui, ó. Nessa entrada aqui, ó. Essa setinha aqui eu vou colocar em azul. Que eu vou chamar de 3, é a nossa entrada da água, tá? A água entra por aqui, tá? Então aqui o que a gente sabe a respeito disso é que a pressão em 3 aqui é de 40 libras-força por polegado ao quadrado. Bom, são 40 libras-força, né? Então aqui, ó, libra... Força por polegado ao quadrado. Inch... Quadrado... Parece uma L, como um aluno uma vez me disse já. Bom, a temperatura aqui nesse ponto, pessoal, é de 102 graus Fahrenheit. E a vazão máscica aqui, né? Que é informada no enunciado. É de 275 libras por minuto. Libras por minuto. Maravilha. Bom, o que a gente tem aqui, faltou inserir isso aqui nessa representação, é a saída da água, o que a gente vai chamar aqui de ponto 5. Vou colocar aqui. 5. A gente tem algumas informações a respeito dessa saída aqui que ocorre da água nesse ponto da turbina. A gente sabe que a pressão aqui é de 1 libra-força por polegado ao quadrado e a gente sabe que o título disso daqui, nessa posição 5, é de 93%. Então, essa aqui é a nossa saída de potência. Então, pressão em 5 é de 1 libra-força por polegado ao quadrado e o título nessa posição aqui é de 93%. Bom, o que está empontilhado aqui, pessoal, é o nosso volume de controle, a partir daí que a gente vai fazer as nossas análises e modelar. Então, aqui eu tentei organizar os nossos dados que foram fornecidos pelo enunciado e agora a gente vai tentar montar um modelo com base em alguns aspectos que eu tentei ressaltar aqui anteriormente. Tudo bem? Por exemplo, olha só, voltando para o enunciado aqui, pessoal, e pensando em termos da construção do nosso modelo de engenharia, nós temos algumas hipóteses aqui que nós podemos formular. quais são elas? Quais são essas hipóteses aqui? Bom, eu tentei eu tentei evidenciá-las aqui colocando algumas informações aqui que o enunciado nos fornece em negrito e adicionalmente eu vou montar essas considerações em função dessas informações que estão no enunciado. Olha só, o primeiro trecho ali que está em negrito, está dizendo em regime permanente, ou seja, aqui a gente não está levando em consideração o tempo como uma variável para a gente poder dimensionar esse volume de controle. Então, a gente está trabalhando com um regime estacionário aqui. Isso já permite que a gente utilize algumas isso já permite que a gente utilize equações específicas para esse tipo de modelo. O segundo trecho ali que eu evidenciei foi que a transferência de calor das superfícies externas do gerador de vapor e da turbina pode ser ignorada. Ou seja, quando a gente for fazer o balanço de energias ali a gente consegue desconsiderar a perda de calor do sistema. Está dizendo aqui no enunciado. Junto com as variações de energia cinética e potencial das correntes em escoamento. Então, a gente vai poder simplificar esses trechos ali da equação também. Essa é a nossa segunda etapa aqui para o modelo. E num terceiro momento ele diz o seguinte, não existe uma perda de carga significativa da água. Essa terceira hipótese aqui, posteriormente, vai permitir que a gente consiga fazer algumas simplificações importantes aqui para o nosso cálculo. Então, a gente vai conseguir fazer essa, aplicar algumas análises aqui em função dessas considerações. E por último, diz que os produtos de combustão podem ser modelados como área em comportamento de gás ideal. Eu reorganizei isso daqui, pessoal, em termos desse modelo aqui, tentem simplificar para dizer assim, o volume de controle mostrado na figura encontra-se em regime permanente por conta daquilo que está denunciado, aquela informação que está denunciada. A transferência de calor é desprezível, essa é a nossa segunda hipótese aqui, e as variações das energias cinéticas e potencial podem ser ignoradas. A terceira, não existe perda de carga para a água que escoa no gerador de vapor. E a quarta, que os produtos de combustão podem ser modelados como ar na situação de gás ideal. Tudo bem? Ao longo da resolução do exercício, eu vou tentar realçar em que pontos a gente vai usar cada uma dessas hipóteses aqui para poder seguir adiante com a resolução. Tudo bem? A primeira parte do vídeo é isso, tá, pessoal? É apresentar o exercício para vocês, apresentar o enunciado, construir aqui nosso diagrama e o modelo para que a gente consiga na próxima etapa, no próximo vídeo que eu vou deixar disponível aqui no canal, resolver de fato o que ele pede em A, tá bom?